Hakan, mas bem também com uma composição um pouco diferente, principalmente na rota inferior, né? Pois é, eles vão realmente ali com a cena atiradora, nesse caso, o Hakan vem ali como suporte, então a cena que deve farmar nessa matchup, eu acho que o Holy Game da Hakan. E olha ele aqui, ó, chegando no topo, o robô não tem nível 6, não pode chamar pra análise, o Shiggy já vem com o Flash, consegue aproximação, já deu muito dano, o robô faz o que pode, busca a proteção da torre, tenta sair das moquetadas, o escudo segura ele por ali no limite! Por isso a Fúria cria, a Fúria vai atrás, vem por enquanto muito bem abusando, não tem tanta vantagem assim se a gente pegar no ouro global, mas já vai começando a construir, agora com o primeiro dragão iniciado. Jogo muito equilibrado, cheio de possibilidades, o primeiro dragão já foi iniciado pelo Sting, mas o Carioca aparece por aqui, todo o time da PEN vem contestar, Demage faz uma linha de frente, tenta parar um pouquinho a movimentação do S e do BRTT, o N se aproxima, são 4 jogadores da Fúria, Tentando parar, o problema é que o Tim chega, vamos ver com quem fica esse dragão, o Sting ainda por ali, consegue fazer o dragão, o Sting já subiu pra roubar o Red. Tá aqui rapaz, olha esse 2x2, Carioca e robô contra o Sting e o Tiny, o vermelho já ficou no time da Fúria, o robô é atordoado no meio do caminho, vai usar ali o Pinstoro, mas os dois foram puxados, o robô consegue puxar os dois, parando o Pinstoro, o Sting já tomou muito dano, ele vai ser eliminado, cai ali no Fochibland e a luta continua, porque o time da PEN quer mais, o robô usa o flash pra poder escapar, o Tyring fica vendido, tem que sair pelo pitch com o seu flash. O time adversário tá fazendo o objetivo, deixa aquela sentinela, será que o time da PEN vem fazer a entrada? Dormiu em serviço ali o Carioca, por isso dificultou, ainda assim ele vem, pega a tixinha, Carioca é ladrão meu amigo, ele fica com esse arauto, será que consegue pegar o buff? O time da PEN vem fechando, porque eles querem o buff do arauto, o robô fecha pra ali, consegue pegar o buff, tem o teleporte chegando no Tyring, a luta vai fechar e o robô tá no meio de todo o time da Fúria, ficou meio que pra pagar o pato, ele vai pra Narnia, mas é eliminado a kill na mão do N, a Fúria. Que mostra um pouco que a gente ficou tão curioso, né, quando a gente viu a cena aí pra equipe da PEN. Tá aí, o time da PEN já domina o posicionamento em torno do covil do dragão, vai ficar pra eles agora, então ficou o primeiro dragão pra Fúria, o segundo dragão pro time da PEN. Mostra um pouquinho do equilíbrio do jogo até agora, tixinha. Com certeza. Se consegue o Insec, o robô faz a aproximação, vai usar o arauto no meio pra dar recurso pro team, Carioca tá por aqui, o time da PEN vem fazendo esse cerco pra usar o arauto, o team vem chegando junto com o Eza, todo mundo da PEN por aqui, o Bardo parou ali, o PEN, sai xoxo, xoxo, não vou nem gritar nada, assim eu não errei. Luba do vermelho. É, a vez da PEN vir pra Osaldia, quer helpar esse vermelho, a Syndra puxa ali o buff e vai levar ele, mas dessa vez ele não morre. O time da Fúria fecha por aqui também, não quer deixar o Carioca pegar, ele vem na voadora pra garantir o buff, consegue pegar e a luta estoura, todo mundo pra cima do alternativo, já caiu por ali o Shing, vamos ver a sequência, porque o time da PEN, essa é a primeira torre do jogo, demolição premiada pra eles garantirem ainda mais vantagem nesse ouro. Tá lá, tá no chão a torre, e arar as jogadas do time da PEN, quanto pra fazer um pick-off, a gente já viu isso acontecendo muitas e muitas vezes. O jogo segue interessante, a PEN um pouquinho na frente, foi atordoado! Pela madrugada, o team torna a Summoner's Rift um lugar muito perigoso, Tixinha! Sem defesa, do lado da Syndra, você vai ser boostado. Olha o time da PEN, continua fechando por aqui, o robô vinha chegando com o resto da equipe, ele toma esse pilão, mas é mais pro Sting se afastar, o Tyne fica um pouco pra trás, tem que tomar cuidado com o Eza, que vem chegando junto com o Carioca, e toda a PEN pra cima deles! Olha esse dano em cima do time da PEN, ainda assim foi eliminado o Tyne! A FURIA não consegue parar a chegada da PEN, que vem como um avalanche pra cima da FURIA! Caminhar, a PEN vai aos poucos, lutando um 5x1, 5x2, a FURIA nunca tá junta, nunca tá unida ali, porque a PEN cria as jogadas, cria as suas possibilidades, o robô chegando pelo Funko, quando parecia que não ia dar em nada, o robô untou, travou ali o Sting e o Tyne, e falou assim, beleza, vou tirar um comigo, a PEN chega, aí o Eza deu um bom ultimate, o BRTT segura também, dando sustento pra todo mundo, e com isso a PEN aqui vai tirar essa sentinela, e ele quer forçar esse Aralto, saiu um Aralto no meio aí dessa brincadeira, desses replays. Tem teleporte aqui da FURIA, o Aralto vem junto com o time da FURIA, pra cima do BRTT e do Eza, é o Tyne, já usou o Dandros, ele vem fechando, cai aquela torre por ali, o Eza segura tudo que pode, é um monstro pra esse RAKAM! Tem agora o teleporte do robô, vem chegando junto com o Tim, a FURIA é obrigada a recuar, porque já tomaram muito dano, o Tyne fica travado, em Narlia, ele fica numa situação péssima, e vai ser eliminado, e o time da FURIA tem que sair com o Rabinho e com as pernas, porque a PEN vem chegando inteira, num 5 contra 4, o Ene fica um pouco pra trás, já tomou muito dano, e tenta sair, busca a proteção da torre, foi atordoado e também eliminado, já caiu o damage, a PEN vem incontrolável, com um dano brutal pra cima da FURIA, mata todo mundo e faz um Waze lá pelo topo! Encaminhar ainda mais esse jogo. Meu amigo, que momento! Vai ter um lá do topo, se você olhar no placar, você vai ver 3 torres derrubadas já pelo time da PEN, então toda a linha inicial de defesa da FURIA já caiu, o Ene tem que tomar cuidado, não tem local seguro em Summon Drift, ele tomou muito dano, mas consegue sair, e que nada vai pra vala, mas se ele consegue escapar, é impossível matar o Eza com esse RAKAM, enquanto o time da PEN derruba outra torre, o extingue fugas do Eza principalmente. O robô tentou roubar o azul, mas o Ene não deixou isso acontecer, mesmo assim o robô vai criando tudo dentro da selva da FURIA. Hum, tomou a bolha, hum, dormiu em serviço, o dano do Ene é muito forte, o damage chega por aqui pra travar o robô, problema aqui, e o robô chama o damage ali pros reiros da morte, vem na marretada, ganha o tempo que pode, tá toda a FURIA em torno dele, ele vai ser eliminado, eventualmente é neutralizado, aqui o na mão do robô, hein, padrão do robô, né, às vezes no meio do jogo ali, quando o jogo tá com vantagem, ele dá uma dormidinha. Também com esse terceiro dragão, vai conseguir aí mais uma vantagem, significa que daqui pra frente a FURIA tem que ficar muito esperta, principalmente porque é um dragão do oceano, a alma do oceano, a gente vem falando aí o ano inteiro, é a alma mais forte do jogo. Vamos ver na parte superior do mapa, o Sting quer o BRTT, vem pra cima com o flash, segura o BRTT por ali, mas ele vai saindo, com purificar, o Sting fica em posição difícil, porque ele toma muito dano e não tem como escapar. Por enquanto o escudo, segura ele por ali, passa o alvorado e aqui o sai na mão do BRTT. Carioca agora, linha de frente contra a Alternative, que também é eliminado, o Demas fica vendido, a Pain vem com tudo pra passar o carreto por cima da FURIA. E isso que eu ia falar pra você, Gruntar, não sei nem se vai dar tempo de nascer essa alma do dragão aí, a Pain consegue uma ótima luta, o N precisa de um milagre, de um milagre aí pra conseguir essa snipada e roubar o bônus do varão, porque com o varão, a Pain tem tudo pra vencer esse jogo. Roubou, malandro, macaco velho, passa por ali, não vai deixar o N jogar não, o Eza vem chegando, o N quer porque quer esse varão, mas não tem jeito, ele vai ser eliminado e o varão vai ficar com o time da Pain. Tá voltado, não tinha pra onde escapar, né, tava dentro do ultimate do Mordekaiser, o Tarim tá tentando tirar mais uma torre pro lado da FURIA. O mapa, decidir levar uma torre de cada vez, porque a equipe da FURIA não tem muito bem. Não consegue se defender, não consegue manter as suas estruturas de pé, o Xing não faz esse engage, então vem o time da Pain pra fazer o engage, já derrubaram essa torre, o Xing puxou o Carioca, mas ele não sofre nada, já morreu o damage, a Pain vem com tudo, decisiva, consegue o primeiro abate, vai levar esse inibidor sem problema algum, sem que a FURIA possa resistir. Vou acompanhar agora o que eles vão trazer, Tixinha. O Gruntar tá com 19 stacks do Mejai e o Tinos, é sacanagem, não tem como lutar, ele vai dar muito dano com quem ele acertar o combo. Assim não vale? Vamos ver, porque o time da Pain vem fechando, pra derrubar a segunda torre do Nexus. A FURIA não consegue se defender, o Ezra e o Robô agora tomaram muito dano, ainda assim eles derrubam a torre, o Robô fica pra trás, segura o que pode, o Carioca é obrigado a se aplastar, mas o RTT dá impossível, quase garante a eliminação. Força o Flash, morreu o Ezra do lado, mas o Tining do outro, então a Pain vai ter que sair um pouquinho. O Carioca fica pra trás, ganha muito tempo, passa o ultimente da cena, já garante mais eliminações. O BRTT vem com tudo, com o resto da Pain, o Nexus tá pelado e a FURIA só tem dois jogadores pra defender. Então a Pain vem pra poder fechar o jogo, fica nessa troca imoral os dois times. 4 contra 2, o N vai cair, cai também por ali, faz um Waze o time da Pain. A Pain começa, o gráfico com certeza todo pra eles, e olha, são diferenças bem altas, é bem drástico, porque vê que dos 13 minutos até os 26, nessa vitória, o Carioca apareceu muito bem, o Tim também. Gostei do trabalho da rota inferior, o BRTT saindo pra um campeão que ele nunca tinha usado na carreira, mas o Robô realmente foi o diferencial, essa linha de frente, sendo ao mesmo tempo que era muro, era espada, era o carreto passando por cima de todo mundo, Gruntaro.